É de todos nós, é de todos nós. Muito bom dia, começa agora o programa Bom Jardim é de todos nós, desta segunda-feira, 8 de novembro de 2021. A apresentação é de Marqueline Miranda e de Roberto Ferreira. Produção e redação de Albero Cucassiano e trabalhos técnicos de Emanuel Silva. Um homem público de respeito tem que ter educação. E é bom deixar bem claro, a gente não está falando que educação é ter diploma. Claro que estudar é importante, mas ter educação é, sobretudo, saber respeitar e tratar bem as pessoas. É saber chegar e sair da casa das famílias. Por isso o Bom Jardim virou a página e está escrevendo, desde janeiro, uma história diferente. O prefeito, o professor Janjão, está dando ordens de serviço de calçamento nas comunidades, a exemplo da Ladeira do Feijão. Um dia antes, ele esteve na comunidade para acertar detalhes da obra. Entre as casas que visitou, foi acolhido no lar de Seu Luiz e Dona Neuza. Além de diploma, o professor Janjão mostra que é homem de respeito, educação e que sabe tratar o ser humano. Ouça agora como o prefeito de Bom Jardim chega na casa do povo e a reação das pessoas. Mas antes de colocar esse calçamento, a gente veio pedir licença, Seu Luiz. E lhe agradecer pela atenção, pelo carinho que o senhor teve conosco durante o dia todo de ontem. Aqui nos resolveu algumas situações. Então, em nome do senhor, agradecer ao senhor e à Dona Neuza. Em nome do senhor, abraçar todos que fazem essa comunidade do Mário de Zezé. Meu muito obrigado, viu? Por tudo. A praça do cemitério estava totalmente abandonado. A gente via que durante as noites mesmo, a gente passa por aqui, sempre tem aquela questão do uso de drogas, aquele negócio todo. Então, a gente fez uma ampla reforma, como você viu, uma reforma que deixou não só uma praça bonita, mas deixou uma praça que realmente acolhe as pessoas. No momento dos sepultamentos, que a gente chegava aqui, o pessoal ficava em pé esperando e agora não tem onde aguardar, tem onde se acomodar. Também fica aqui do lado da escola, Raimundo Honório, isso é importante, que os jovens também vão poder utilizar. Enfim, um local acolhedor, um local como realmente o Bom Jardimense merece, que a gente está fazendo isso em todos os cantos do município de Bom Jardim, que é cuidar de todos. Uma gestão realmente humanizada, pensando sempre no bem de todos. Nossa pauta agora é saúde. A primeira dose da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada em 93% da população, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. O secretário Sérgio Pereira informa que Bom Jardim recebeu cerca de 54 mil doses de vacinas. Dessas, 50 mil foram aplicadas e 4 mil estão disponíveis para a segunda dose e ainda para a dose de reforço. Nós estamos entre os 10 municípios que mais vacina na nossa regional, na segunda regional de saúde, com 93% da população Bom Jardimense vacinada. Recebemos em torno de 54 mil doses. Já utilizamos quase 50 mil doses também, entre primeira, segunda dose e terceira dose. Município volta a registrar a morte por Covid-19 depois de três meses. Bom Jardim lamenta muito. No dia 31 de outubro, perdemos outra vida. A pandemia matou 72 pessoas em Bom Jardim. Por isso, o secretário de saúde lembra que pandemia não acabou. Ainda é preciso manter os cuidados. Sérgio Pereira reforça que o município está fazendo o teste rápido na população em toda a unidade de saúde. O resultado sai em 15 minutos. No dia 31 de outubro, nós tivemos um óbito por Covid-19. Estávamos três meses sem nenhum óbito. Mas aconteceu essa fatalidade. Isso, nós temos que ter a consciência que os métodos têm que continuar, que é o uso da máscara, o distanciamento social, a lavagem das mãos corretamente. Isso é uma consciência nossa. A pandemia não passou. Nós não podemos tirar a nossa máscara ainda, porque o único meio que nós temos que nos proteger é a máscara. E você veja que o óbito é recentemente. E nós estamos aí numa campanha do Testa Bom Jardim, que é uma campanha a nível de Estado, a nível de Brasil, onde nós estamos testando na Feira Livre, onde nós estamos testando nas UBS, onde nós estamos testando nos distritos, nos principais distritos. Isso é uma campanha contínua, onde o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele está apto para fazer esse teste a pé, que é um teste rápido, que sai com 15 minutos, para a população bom jardinense. Terceira dose ou dose de reforço está disponível para pessoas a partir de 60 anos. O secretário Sérgio Pereira destaca que o reforço é aplicado seis meses depois da segunda dose. Nós estamos aplicando 200 ou 300 vacinas a dia. Lembrando a toda a população que procure também sua UBS, porque as UBS estão abastecidas com a segunda dose e com a terceira dose. Valendo salientar que a terceira dose é a partir da segunda dose já aplicada num período de seis meses. A população tem que entender, no seu cartão de vacina tem lá, dia 31 de maio foi a última vacina, aí você conta seis meses para tomar a terceira dose. A dose de reforço está em todas as UBS e nós estamos aí na campanha diariamente. Toda a população, há 60 anos, que já completou o ciclo dos seis meses, está procurando o centro de saúde, está procurando as UBS para a aplicação da terceira dose. Secretaria de Saúde promove ações do Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. De acordo com o secretário Sérgio Pereira, haverá programação em todas as unidades de saúde, entre os serviços, palestras educativas, ultrassom de próstata, exames específicos e saúde bucal. O prefeito João Neto despachou conosco essa semana passada. Fizemos uma programação com todas as UBS, onde todo profissional de saúde, o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, irá brilhantar com palestras na sua unidade de saúde. Nós iremos também ter um dia D, onde nós iremos trazer um palestrante para falar sobre o Novembro Azul, que é a prevenção. Nós iremos disponibilizar ultrassonografia de próstata, exames de laboratórios específicos para os homens que estão precisando. Nós iremos fazer um serviço para a saúde bucal, voltada para os homens. Nós iremos ter o dia D aqui no Centro de Saúde, com o nosso clínico geral, o doutor Genesi, organizado pela direção lá do Centro de Saúde, para que nós podemos mostrar à população a importância do Novembro Azul. Grupos de convivência da Secretaria de Desenvolvimento Social retomam atividades presenciais. O grupo dos idosos, por exemplo, tem encontros semanais com aeróbica e sessão de cinema. A secretária Rosemaura Aguiar fala quais são os grupos atendidos. Estamos realizando esse encontro semanalmente, com diversas atividades, referenciando a pessoa idosa. A gente está fazendo aulas de aeróbica, como também cinema para os idosos, e outras e outras atividades que a gente executa no âmbito da assistência social. Esse é o nosso papel. E o prefeito João João tem dado total apoio para que a gente, de fato, execute todas as atividades voltadas para esse público, seja criança, seja adolescente, mulher, pessoa com deficiência, pessoa idosa, a população LGBT também se integra nesse contexto. Então, fazemos diversas atividades para atingir esse público. Todas as atividades desses grupos foram retomadas seguindo protocolos de saúde. A secretária de Desenvolvimento Social, Rosemaura Aguiar, destaca a importância da retomada das atividades presenciais para fortalecer vínculos. E aí a importância é a integração, essa retomada de forma protegida desses usuários para que a gente, de fato, fortaleça os vínculos comunitários, vínculos familiares desses indivíduos. E aí realize-se um trabalho social com todas essas famílias. Se você quiser informações sobre os grupos de convivência, é só ligar para o número da secretaria, que também é o WhatsApp, 999679492. Repetindo, 999679492. Os demais números da Secretaria de Desenvolvimento Social você encontra nas nossas redes sociais. E antes de terminar, uma última informação. Aposentados e pensionistas devem fazer recadastramento. Quem não fizer, poderá ter pagamento suspenso. Para se recadastrar, é preciso levar os documentos pessoais originais e uma foto 3x4. O recadastramento acontece na Escola 19 de Julho, que fica na Avenida Castelo Branco, no bairro Noelândia. Os servidores devem seguir um calendário de acordo com a primeira letra do nome. Os detalhes estão nas nossas redes sociais. O atendimento já está sendo feito e vai até o dia 3 de dezembro, das 8 da manhã até o meio-dia. O programa Bom Jardim é de todos nós está ficando por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais da Prefeitura, no Instagram, YouTube e Facebook. Uma ótima semana para você e sua família com saúde e paz para todos.